Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula e hoje Oi BR3, Oi BR4, gráfico semanal, diário, 60 minutos e temos diferença no gráfico de Oi BR3 e de Oi BR4, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, o gráfico de Oi BR3, é um pouco mais bonito. Vamos direto aos percentuais da semana, é isso aí. Sexta-feira fechou no 0 a 0, na quinta 3,64, para o alto semanal 1,72 negativo mensal, ainda é positivo 18,75 anual 43,56, vou colocar essa imagem no grupo do WhatsApp, também do Telegram, para você fazer o seu bom estudo e olha aí, 0,57, abaixo do 58. Voltando para o nosso gráfico, mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! E antes que alguém venha falar que eu estou falando mal da Oi, negativo, tenho na carteira, acredito na retomada, mas vou falar daquilo que está no gráfico, sem inventar, sem dourar a pílula, sem tentar te agradar ou desagradar. Só a verdade, está ok? Pois bem, pessoal, vamos para um vídeo rápido, começando com o nosso mercado no semanal, que também teve uma semana negativa e olha aí, é mais um movimento de andar de lado. Semana que vem a gente pode definir esse movimento. Na sexta-feira, uma tentativa de retomada, mas os vendidos empurraram no final do dia. Nós temos o IBR3, gráfico de 60 minutos. Olha aí, rapaz, preste atenção nesse movimento, porque nesse movimento aqui, opera o pessoal do Day 3, o pessoal do Swing 3, precisa aguardar. Aqui é a Oi, BR3 no diário. Como a gente falou na aula da semana passada, olha aí, fechou com fundo mais alto essa semana, olha, fundo topo. Fundo mais alto, rompendo 0,65, já desperta o pessoal da ponta comprada. É um bom sinal. Já a Oi, BR4, olha o gráfico semanal, rapaz, que feio. Não fez o mesmo movimento. O Oi, BR4 fez fundo ainda mais baixo que o fundo anterior, então esse desenho aqui já não vale mais nada e está com um gráfico bem mais feio. Tem que dar atenção. Será que tem gente vendendo o Oi, BR4 para comprar o Oi, BR3? Dá uma olhada no book, viu? Agora, semanal da Oi, BR3. Está vendo esse candle semanal? Um candle de compressão, que não foi a lugar nenhum, levemente negativo. A gente vai aguardar, porque de fato o que temos aqui é um movimento muito feio, mas agora mais próximo da média de 21 no semanal. Para você que está interessado em entrar na ação para longo prazo, tanto o Oi, BR3 quanto o Oi, BR4, tem que fazer o seu bom estudo e ficar ciente de que o nosso mercado pode sacudir e balançar ainda mais. Nós estamos em período de eleição e nesse período a gente é surpreendido com algumas coisas que fazem movimentos que ninguém explica. Então, ter um pouco mais de paciência pode ser a melhor das coisas nesse momento. Falando diretamente com você, investidor de longo prazo, está de olho em duas coisas agora, grupamento e saída da recuperação judicial. Nenhuma dessas duas coisas resolve o problema da Oi. Você tem que parar de correr atrás de notícia e de acreditar em achismo. Deixa eu perguntar para você com franqueza, quantos vídeos da Oi você já assistiu, de quantos canais com quantas notícias maravilhosas e a Oi continua para baixo? É isso, tendência de baixa. Existe uma probabilidade muito grande dessa ação fazer uma retomada? Existe, mas isso depende de trabalho duro e do tempo. Não vão ser notícias que vão resolver essas questões. Por isso, se você está cansado de notícias maravilhosas que depois levam a desculpas esfarrapadas porque nada se concretiza, aprenda a ler e operar pelo gráfico no nosso site domb3.com.br, página vídeos, vídeos para você ter esse entendimento. Muito obrigado, eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.